É, galerinha, Microsoft na área daquele modelo, mano. Então já deixa o joinha, se inscreve no canal, ativa o sininho para ficar por dentro de todo o conteúdo, porque hoje o bagulho é uma bomba. Nós vamos fazer outra corrida proibida aqui, Manerex. Só que como vocês sabem que o leilão está meio bugado, a gente está fazendo aqui no bagulho de concessionária. Então já deixa o joinha daquele modelo, vamos que vamos. Gui, meu parceiro, o rolê de hoje é o seguinte, eu vou falar assim com você, você pega ou você passa? Se você passar, você vai escolher para quem você vai passar. Entendi. Entendeu? Então vamos lá. Você pega ou você passa? Eu passo. Vai passar para quem? Que só. Você vai passar para mim? Ai, se lascou. Tá, ué, não, tá valendo. Eu vou de 430 escuderia, 2007. Tá tranquilo, tá safe. Vale tudo? Vale tudo, 430 escuderia. Eu já vou até comprar ela aqui de novo, porque eu não sei se eu tenho ela adquirida, eu acho que não. Fazer o quê, né? Vou tentar jogar o fino do fino com ela. Vou deixar a minha amarela, que eu sou bichão mesmo. Não, o Ferrari, mano, tem que se deixar vermelha, não tem o que fazer, meu parceiro. Ô, louco. É, ô, louco não, eu sei que é louco. Ferrari, amarela, branco. Nossa, Ferrari branco é muito louco. Ah, eu acho a amarela mais bonita. Eu acho a Ferrari mais bonita amarela do que a branca, não sei porquê. Eu acho Ferrari bonita branco e azul escuro, marinho. E tem aquela azul escura, aquela lá. Bacana também? É bacana. Pô, vocês não lançaram um roxo nisso aí, foi um roxo neon, fica brabo. Não, fala isso, mano. Aí trolou. Tem certeza que você é carioca, Dark? Por quê? Não, só sabendo, assim, se não é parento escanão, tem certeza? Vamos lá, então. Já peguei meu carro aqui, né, para não falar que a minha barriga estava doendo. Aqui, ó. Vamos lá, então. Gui, mano. Opa. Tu pega ou você passa, meu parceiro? E você passar para quem? Ô, careca. Hum? O carro do Gui é qual? Ah, é? Uai, uai mesmo, o Gui pegou, né? É, né? Não, alguém vai ter que dar para ele. Alguém vai ter que dar para ele. Não dá para ninguém, não, velho. Você vai dar sim, Gui, mas eu sei. Vamos lá. Gui, mano, tu pega ou tu passa? Cara, eu vou passar, mano. Para quem? Para o Dark. Ele ia dar as unhas, eu sabia. Audi R8 V10 Plus. Olha aí, ó. Eu te dei um carro bom, mano. Ah, que bosta. Ai, tá ruim não, mano. Eu te estou reclamando do R8, porra. Dá para mim a roubada. Dá para mim, eu lembro muito, velho. Vamos lá. Audi patrocinou a nós. Starlord. Eu. Você pega ou você passa, Piscite? Então, eu vou pegar. Você vai pegar? GTR R35. Gostei. 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 Que qualquer carro? Não, que qualquer carro. Eu estou sorteando aqui, pô. Não, sim, mas você está pegando qualquer carro da concessionária. Não. Tem uma classe específica. Ah, entendi. Entendeu? Vamos lá. Vitor Game, meu parceiro. Comigo. Você pega ou você passa e para quem? Eu vou passar para o Gui. Você vai passar para o Gui? Aham. Gui, 720 Spider, tá? 2019. Não está ruim. Por que não passou para mim, né? Não está ruim, não está ruim. Só faltou... Pique carangão. Pique carangão. Vamos lá, então. Biel, Ronald, né? Ronald. Isso. Ronald, você pega ou você passa? E se você passar, para quem? Cara, eu não quero inimizade com ninguém, então eu pego. Você vai de BMW 8, 2015. Amei. Vai ter inimizade com você mesmo. Você vai ter inimizade com você mesmo agora. Eu vou ali para o lado da ponte rapidão de avó. Que isso. Que isso. Vamos lá, então. Deixa eu ver aqui. Hum, essa aqui é uma opção. Ah, não. Espera aí, espera aí, espera aí. Não, pode escolher o carro aí, não. Não, é porque eu estou na concessionária, então eu estou escolhendo de qualquer jeito. Não tenho o que fazer. Vamos lá, então. Biel. Oi. Você pega ou você passa? Se você passar, para quem? Vou passar. Você vai passar para quem? O Guima. O Guima. Ford ET 2017. É um carro honesto. É um carro honesto. É um carro honesto. Vamos lá, então. Dá que esponja, meu parceirão. Eu. Gente fina. Você pega ou você passa? Não, não tem como você passar. Já passei. Eu já peguei. Então você passa para quem? Você passa para quem? FX Biel. Biel, você vai de Lexus LFA 2010. Tá, né? Mas tem ronco. Só tem ronco. Tem ronco. Não, tem ronco. Não, mas tem motor, dá para trocar. Só não tem gelo, mas tem motor. Vamos lá. Mercedes, meu parceiro. E aí, Maicon? Eu pego sem querer. Sem querer? Acura NSX 2017. Tá bom? Agora a brincadeira ficou interessante. Vamos lá, então. Eu, Claire. Você pega ou você passa? Vou pegar, vou pegar. 911 Sport Classic 2010. É DLC, você tem? Qual? É DLC. Eu acho que eu não tenho. Então passa para alguém. Não tenho, não tenho. Eu tenho. Falta o... O Victor não tem. Então vai o Victor mesmo. É. Vai o Victor mesmo. Vai o Victor. Beleza. Então, agora eu tenho que escolher alguém, né? Deixa eu ver aqui. Fecha o Zói e escolhe. É mesmo. Deixa eu fechar o Oi. Nossa Senhora. Sério isso, produção? Quem que tá faltando? Quem que tá faltando? O Euclair. Só o Euclair? É. Tá faltando só o Euclair sem carro. Nossa, Euclair. Você vai de Huracan e Evo. Só que é DLC também. Não. Faz o seguinte. Faz o seguinte. Você pega a minha 430 e eu pego a Huracan. Aí, 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 aí. Eu, caramba. E aí, aí, o caramba. Eu tenho aura de Evo. Você tem a Evo? Tem a Evo? Beleza, então. Ah. Vocês estão com medo de mim, velho? Porra. Vocês estão com medo de perder pra mim, caralho? Seus medrosos. Seus medrosos. Cara. Tá com medinho? Tá com medinho? Cara, é muito safado, mano. Vou tu na minha... É lógico. A minha não é italiana. A minha não é italiana. A minha não é DLC, pô. Ele ia com a minha. Esse cara é safado, velho. Tá me tirando. Gente, eu vou turnar aqui o carro e já volto. Todo dia sai um trouxa e uma lã de casa, velho. É, galerinha. Voltamos aqui. Esqueci de limpar o carro do Gui, mas vai tá valendo. Vamos lá, então. Eita, mano. Huracan, Evo versus Ede. Audi R8, meu parceiro. Valendo vaga, hein? Na semifinalística. Tá preparados? Eu, Klai versus Dark Esponja, hein? Um, dois, três. Ai, já o coração. Lá vai a galerinha, mano. Acelerado o Evo. Tá vindo com tudo. A Audi R8 já passou. A Audi R8 já passou lindamente. Na velocidade, na tranquilidade. Olha que freada linda. Olha que freada maravilhosa. Lá vai R8, mano. Assume na ponta. Comendo o guard-ray de dentro. Comer o guard-ray de dentro. Já deu uma saída pra fora. Mas continua. Continua aí. Continua. Dark Esponja classificando-se para a semifinal, mano. Na tranquilidade em cima do Euklai. Várias vezes consecutivas hoje. Meu Deus do céu. É, o copo arrancadão amanhã. Daqui a pouco. No próximo episódio. Não perca. Vamos lá. Deu a Klai. O Klai Files. Gima versus BLX. LFA versus Ford GT. Valendo o Vaguita. Vaguita na semifinal. O Gima tá no par. Agora de novo. Gima, será que hoje vai rolar um Dark Manco? Ou vai rolar o Gima Manco hoje? Será? Não sei. Eu tô no par. Não quero nem saber, não. Bora. Vamos lá. 1, 2, 3. Ai, já o coração. Lá vai o Gima, mano. Aceleradamente, violentamente. O Biel já passou. Porque o carro do Biel tá andando. Meu Deus. Olha o tanto que o carro do Biel tá andando, meus passos. Lá vai Biel, mano. Assumindo ali a primeira posição na tranquilidade e na calma. Com muita velocidade. Só que o Ford GT tá chegando por dentro. Lindamente. Lá vai o Gima no ataque da segunda curva. É tudo ou nada. Lá vai tentou dar um ataque. Deu um beijinho na traseira do Biel pra sentir os dramas. O Biel não se sentiu intimidado. Continua na primeira posição. Olha que retomada de curva dos dois. Ai, já o coração. Que corrida linda, meus amigos. Você só vê aqui no canal, Marcos. Eu odeio essa porra aí, Biel. 320, 3.500 e pouco. Nossa, 900, mano. Pesado. O cara ganha nem do meu filho, que ia ganhar de mim. Lá vai o Gui e Microsoft. McLaren versus F430. Vamos lá, parceiro. Eu tô italiano hoje aqui, hein, parceiro. Eu tô italiano. Mamma mia. Mamma mia. Como é que o Luiz fala? É Ferrari? Você conhece o Ferrari? Ah, Ferrari. Luiz, eu gostei de Ferrari. Vamos lá, conta aí. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Será que vai dar Itália, Senado, Senado? Eu aposto 10 anos no ganhador, hein? Dá narradinha, hein, Mark? Dá narradinha, narradinha. Que narradinha, meu parceiro. O cara já é irmão, vai narrar ainda, vai, pô, vai ser para o cérebro aí. Oh, em falar nisso, em falar nisso, eu não botei 60 FPS, sacanagem. Vai ser bom ver a tarefa, não deve ser a falar nisso, pô. É nóis, Gui, brigadão, hein? De boa. Andamo muito. De boa. Andamo muito, meu parceiro. Toma aí, né? Toma aí, cadê os mancos que tá aqui? Ah, é só vocês mesmo? Demorou. E a lá. Só pra vocês ficarem espertos, meu parceiro. Vamos lá, então. Akure NSX versus GTR, mano. Stallord versus Mercedes. Um, dois, três. Valendo, vaga. Lá vai, mano. Stallord já saiu com seu GTR aceleradamente, violentamente, bruscamente. Mas a Akure NSX tá tentando buscar. Mercedão já passou. Vamos ver aqui. Eita! Já bateram ali no guard-rei. O outro comeu cinco metros de guard-rei ali, rapaz. O Akure NSX tá jogando... Ai, meu coração. Ai, meu coração. Você só vê aqui no canal Microsoft, canal de entretenimento automobilístico. Lá vai Mercedão, mano, jogando o que sabe. Fazendo o seu arroz com feijão, mano. Pra garantir o like seu aí na inscrição. E é isso mesmo. Pelo amor de Deus. Se inscreve, mano. Ativa o sininho. Dá essa moral. Ó a Mercedes aí, fazendo bonito com a Akure NSX. Que não é da Mercedes. Porque se fosse, ele tava perdendo. Ixi! Eu não acredito que ele tá freando. Ele tá freando, meu parceiro. Freia comigo agora. Eu quero que você freie comigo agora. Tá? Você vai pegar eu na semifinal. Eu quero que você freie comigo. Pra você ver onde é que você vai parar. Eita, hein? Olha, cara. É, não. Tomei as doas ali do Stalodge agora, mano. O cara freando. Desumildança isso aí, mano. É esse manco vermelho que você tá vendo aí, ó. É esse mesmo. Vamos lá. Ronald versus Vitor Game valendo mais uma vaguinha. Preparados? Um, dois, três. A última vaga de hoje. Lá vai a BMW e oito manquinha com seus três cilindros. Ah, já coração. Manquinha com seus cilindros. Três cilindros e duracel. Três cilindros e duracel. Olha lá. E o Porsche não pega. Ô, pega. Não. Freou por último. Nossa, que curva bonita. Vitor, quem foi que te ensinou isso, Vitor? Fala pra mim, meu querido. Fala pra mim. Não, mas isso aí não. Não empolga, não. Não empolga, não. Que Dark Esponja. Quem que é Dark Esponja na fila do pão, rapá? Me respeita. Será que ganha a doce central? Ah, que doideira. Perdeu quatro seguidas pra mim. Tá falando, Bobrinha. Olha pra você ver. Ai, meu Deus do céu. Cê não lembra. Essas coisas cê não lembra. Essas coisas cê não lembra. Essas coisas cê não lembra. Né, meu parceiro? Pois é. Não, ué. Eu fui quatro seguidas. Cê já meteu quatro seguidas em mim? Quando cê meter quatro seguidas em mim, nós quatro na final, aí nós conversa. Se cê não chegar na final, como é que vai acontecer? Tô aí, meu parceiro. Tô aí, meu parceiro. Tô aí, ó. Tô aí, ó. Passa do Biel agora aí que cê vai... Nós vamos ver nas dois. Demorou? Aham. Mas cê tem... Cê tem... O que cê tem aí? Ah, o Mercedes aí é foda. Vamos lá, então. Dark Esponja versus Biel X, mano. Valendo vaga na final, hein? Quem é que leva? Não sabe-se. Vamos lá. Um, dois, três. Ai, já o coração lá vai dar que responde acelerado, mano, em cima. Logo do lado tem o Biel X aceleradamente jogando aqui, sabe? Nossa, mano. Esse carro do Biel tá andando, hein? Olha. Cê tá doido. Mano, ele tá andando muito, velho. Ele tá... Conta de aventador, pai. Nossa, tá andando demais. E ela pula na frente, velho. Vai lá. Ele tá pra dentro. Tá bom aqui, não. Nada, né, cara? É, ó. Desculpa. Foi. Totozinho. Já rolou um Totozinho ali. Dark querendo passar de tudo quanto é jeito. Olha a retomada de curva. Começou. Meu Jesus. É, mas o LFA, o LFA tem mais... O LFA tem mais motor. Tem motor de com força. Dark Esponja desclassifica a edição. É, vai, otário. Agora é... É eu, eu, Mercedes e Vitor Game, é isso? Eu, Mercedes e Vitor Game. Valendo o Navaguita. Valendo o Navaguita. Dá um bom ano de áudio aí, só pra mim dar uma benga no mano. Valendo o Navaguita. Valendo o Navaguita. Valendo o Navaguita. Valendo o Navaguita. Caralho, meio dos cento de cavalos, velho. Conta aí. Um. Dois. Três. Dos 22. Eu acho que vai ganhar assim. Mais perfais nós. Conta aqui, italiana, não é fato. É um alemãozinho aí. Tem motorzinho, né? É a Alemão. É uma Alemão, mas tá fechando em outro� período. Acho que é o Japones. Tá no Japones. Tá bom por aqui, né? se ficamos confundindo muito com os carros. Ah tá, o Apura é o autor japonês Mas tá fechando, tá fechando já não Isso quer dizer que não tem tão bom assim Esse 4.5 aí tá trocado esse motor aí Tem um 4.5 V10 de tudo aí Tem um cara na final aí meu parceiro Quem que é? Você? Ah não é, desculpa Daqui a pouco, bonus round, bonus round Eu e tu então, pera aí Demorou? Vamos lá Preparado? Vamos lá, conta aí 1, 2, 3 Ô velho, olha essa LFA como é que tá andando, mano Em base não passando Eu repavou, cara, eu repavou Eu repavou, cara, eu repavou Eu repavou aqui, mano É, mano? Parece uma pedra aqui Pedra aqui Também, o que tem de motor compensa Tentei acelerar mais do que eu devia ali Boa e não Biel é o campeão, velho Classificou não Biel é o campeão Biel é o campeão da corrida proibida E agora vai ganhar um bonus round aqui vocês Bonus roundzinho R8 Vai assistir o soft Nossa, eu entro nesse daí também Entra aí, pô Entra aí, vamos fazer uma brincadeira sadia então Pera aí que eu vou botar meus 60 FPS aqui Isso Esse cara é muito ruim, velho Deixa eu liberar meus 120 então É, não, eu posso liberar os 120 também Mas eu vou ter que iniciar o Force aí, não rola Vamos lá Preparados? Conta aí, Gui Um Dois Três Opa Queimei, queimei Volta, volta Caralho Voltei, queimei, queimei Ah, bonus round maneirão esse aqui Quem ficar por último é Manque, hein? Vamos lá Ah, velho, meu ganho vai ser eu Meu carro tá uma bosta, velho Um Dois Três Eu acho que Meu carro não tem motor, velho Nossa, mano Deu um lag no carro do menino aqui, velho Pra mim eu passei dentro do C Oi, que isso Guima? Que que foi isso meu parceiro? Ah Porra Ó Condições de experiência do jogador pode ser afetada Acabou de aparecer isso aqui Ah, mano Tá de saca, velho Tiraram eu ali de grandão agora Tiraram eu de grandão ali agora Por que que apareceu esse negócio de condições de rede pode ser afetada? É online Aí, Foza, meu jogo de 500 real, tá vendo? Vá caiando minha corrida Saca Mais uma Mais uma Mais uma Pera aí, mais uma Dá licença aí, gente Vá caiar o meu rolê aqui, ué Não é assim não, ué Guima já tomou uma taca já Ó Então eu entrei também? Mano, eu entrei muito mais reta, velho Seus vermes Vamos lá, conta aí Um Dois Três Mano, meu carro não tem re Tô achando que o Gima Tô achando que o Gima Tô achando que o Gima Tô achando que tá no Gima, hein Ô, Guima, não quero ver você dando total na minha traseira, não, senhor Rombardo Tá no turno no lagarto É Laguei de novo, laguei de novo E agora foi mais que o Gima Tô achando que o Gima Mais espaço por dentro Nossa, mano, que largada é essa, velho? É porque eu tenho internet, mais Ah, não vale não Mas não vale Você tem a internet dele, a internet de alguém do servidor que tá ruim, aí o jogo normaliza Pra ficar meio Fiquei em último Pode botar a Microsoft Manca aí Mas cês viram como é que tá a minha corrida Cês viram Cês viram Como é que tá a minha corrida Mas pode botar a Microsoft Manca aí que eu aceito É nóis, rapaziada Deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Fiquem com Deus Até a próxima BioX Campeão Valeu!